A indústria naval, Sr. Presidente, tem potencial para gerar, até 2014, aproximadamente 200 mil novos postos de trabalho, segundo estimativas do Programa de Modernização e Expansão da Frota. Programa esse que apoiará a construção de 49 navios para serem operados pela Transpetro, Subsidiária de Logística e Transportes, da Petrobras. Essa perspectiva, Sr. Presidente, é positiva, mesmo considerando que a indústria já teve, no final da década de 70, níveis de ocupação semelhantes àqueles que se quer atingir dentro de três anos. Num país com 8 mil quilômetros de costa, com 40 mil quilômetros de vias navegáveis e que tem o...